. 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 Porque estamos a tirar fotos e tudo. Isto é TV. TV Malha da Aula. Quer dizer, quando chegas aqui às costas, desmovindo... Ah, e isto só se transmite mesmo na TV Cáboa. Não é qualquer pessoa que tem este canal. Olha aqui. Aqui é a que manda. Como é que tem os peixes? Sim, já estou sem material. Então, fala com o tio. Diga, minha senhora, como é que está a sentir aqui na Praia Fluvial do Malhadal? Ah, muito bem. Muito bem. Conseguiu apanhar esta sombra como? Foi o... Matou um coelho. Já vou aí. Percebo, percebo. Minha senhora, como é que se está a dar aqui com a Praia Fluvial? Não me responde. Este senhor não me responde. Está a falar em mim? Estou, estou. Está a gostar de estar na Praia Fluvial? Estou sentado. Está sentado? Está bem? Vim para a água não, que não gosta agora de ver algo. Estava a brincar. Dona Dina, como é que se está a dar com a Praia Fluvial? Vim agora vim, agora já não me responde. Desculpe. Vim vim, agora já não me responde. Pois. É isso mesmo. Pode fazer misturas. Não há espaço para quê, Inês? Olha lá, Inês. Tiras a água toda desse algodá verde. Este algodá verde é enorme. A Inês é que está a lavar esta louça toda. Vai tirar a água. E vai pôr a louça toda ali e lava as coisas aí. Percebes? Caralho. Mãe. Este é o meu filho. É que a gente vai ao banho. Olhem para isto. Está aí em cima do banco. Já a seguir. O Márcio assa a carne. Márcio, como é que se está a dar aí com o grelhador? Está bom. Está bom? Está quentinho. Temos aqui quilos e quilos de carne que não sei como é que vamos comer. A seguir de duas horas de banho. A seguir de duas horas de banho, diz ele. Duas horas, senhores. A feita de duas horas. Agora, aqui esta senhora é a avó do Márcio. A avó materna do Márcio. Não, é ao contrário. É ao contrário. Avó, avó materna. Não é ao contrário. A senhora está à direita. Que é a mãe da mãe. Aquele senhor que está ali. Ali, aproxima. Ali. É o tio do Márcio. É o Miguel. É a mãe do Márcio. A madrinha do Márcio. Tia. 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 Tia e madrinha. Tia e madrinha. É assim. É quase como eu. Também é tia e padrinha. Pois, eu com o meu sobrinho também é assim. Só tinha os outros deles. É o avô do Márcio. É o avô do Márcio. Como é que o senhor se está a dar com a praia do Malhadal? Como é que é que é que é? Como é que se está a dar com a praia do Malhadal? Mais ou menos. Bom, é sempre bom. Está a gostar? Está a gostar. Eu estou a gostar. Eu só gosto há pouco tempo. Só o conheço há pouco tempo. Mas é giro. E o senhor? Diga. Faça o seu comentário aqui para a filmagem. Olá. É o cunhado do Márcio e a irmã do Márcio, a Dina. Olá. E o outro avô do Márcio que nós já tivemos a falar. Pronto. A minha cunhada, que foi quem pediu esta filmagem, está ali numa posição vamp. Olhem para aqui. Ah, Lorde. Olhem mesmo. Tu vais ver isto, São. Tu vais ver e vais departar. Vamos lá. Não. 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 Obrigado.